E aí pessoal, eu mostrei pra vocês esse vídeo que eu achei aqui na internet O modelo da primeira aeronave da A320 da Jun, da empresa Air France Bem, os voos já vão começar, dessa empresa, da Jun, vai começar a operar a partir de 1º de dezembro deste ano Mas não aqui no Brasil ainda Vai operar voos para Lisboa, Barcelona, Berlim e Porto Já aqui no Brasil vai começar a operar lá um dia, lá pra maio de 2000 Eu fiz os voos de Fortaleza, não, de Fortaleza, Paris, Fortaleza, Paris E também, o diferencial dessa empresa, da Jun, é que o uniforme dos comissários, das aeromoças O produto é uma coisa bem mais jovem A gente está voltando mais pra uma coisa adolescente, aquela coisa jovem de marketing E tal coisa de tecnologia E deixa a minha opinião aqui sobre o avião O modelo está muito bonito A estrutura do avião ficou perfeitamente, sem as cores azul E vamos ver, vamos esperar, ver o que é que o povo gosta, né? Se vão gostar, se não vão gostar Mas é isso aí pessoal, era só essa notícia rápida Valeu, até a próxima!